Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para jogar mais um game da série Tio John Fight. E o game da vez vai ser Unhold Night. Bom, esse jogo foi lançado este ano, em 2017, para o Super Nintendo. Surpreendentemente. É um cartucho de 32 MB, saiu em edição limitada. Infelizmente eu não possuo uma cópia oficial dele, né? Porque é um pouquinho caro, né? Então vamos jogar a versão em ROM mesmo dele, usando o meu Everdrive. Mas usando o console real, sem ambulação, né? Vamos lá? Vamos no Story Mode mesmo. E aí com essa prévia da história, né? Temos agora 6 personagens para escolher. E cada um deles parece ser bem diferente um do outro. Mas cada um deles parece lembrar algum jogo de luta antigo, né? Bom, vamos jogar com o primeiro, porque eu já andei treinando um pouquinho com ele. E ele me pareceu mais fácil. Vamos lá, então? E ele começou, galera. Temos um botão para encher a barra de especial. Temos um botão de soco. Um botão de chute. E um botão que parece ser de golpe forte. E como vocês estão vendo, o jogo, né? Ele arranca muito sangue. É um jogo bem desbarunceado. Para ser sincero. Ao encher pelo menos um nível de barra, podemos jogar um especial ali nos inimigos. E é possível combinar os ataques também. E foi. Vocês estão indo embora, mas vamos tentar finalizar o inimigo com o especial. Ah, não consegui. Está bom, né? Não tem problema. O lançamento desse jogo foi algo um pouco surpreendente, né? Porque... Não é uma coisa comum ficar lançando jogos para um sistema que já está abandonado, né? Já foi descontinuado há muito tempo pelo fabricante dele, né? A Nintendo já não fabrica mais nada novo pelo Super Nintendo há muitos anos, né? Décadas. Mas eis que algumas produtores independentes têm feito isso, né? E em consoles antigos, temos aí o Patron sendo feito aí para o Mega Drive, né? Vai ser lançado ano que vem. E agora esse ano a gente foi agraciado com esse ano Holy Night, né? O jogo, na verdade, vamos ser sinceros, ele não é muito bom, não. E, sinceramente, para um cartucho de 32 MB, ele deixa bastante a desejar. Mas mesmo assim não deixa de ser uma coisa surpreendente, né? Bom, não que o jogo seja ruim, de todo, ruim não. Ele é até legalzinho. E dá para se divertir. Mas ele tem um... Um quê de jogo pirata, né? Não é tão legal quanto a gente imaginou que seria, né? Tem bastante golpe especial, isso é interessante. Tem vários fatais. Bem legal. Estelas de vitória, né? Também é um cartuchão de 32 MB, né? Mas a fim de comparação, o Street Fighter Zero 2 do Super Nintendo também tinha 32 MB, e é bem superior a esse aqui. Ele foi lançado, aí, em versão física, né? Muita gente comprou, muita gente fez um box, comprou, aí, né? Fez a pré-compra, né? Esse cartucho. Foi bem legal, né? Tua comunidade, mas... Sinceramente, o jogo... Passada a empolgação inicial, a gente vê que o jogo não é tão bom assim, né? Inscreva-se. Tá, esqueci. Despeço-se. Ah, defende, engraçado. Vocês estão vendo o gráfico dessa fase, né? Uma coisa que irritou um pouquinho, é que as músicas parecem ser sempre as mesmas, né? A gente já está no terceiro inimigo e a música é exatamente a mesma. Eu acho que ela muda de acordo com... Com... não sei. Na verdade não sei. Vamos descobrir isso agora. Vamos tentar chegar ao final dele. Estou jogando na dificuldade normal. Vamos descobrir se... O que que ele tem de legal. Se tem mais alguma coisa legal. E aí temos mais uma historinha. O jogo foi lançado apenas no Japão. Então os textos são todos em japonês. Então fica difícil para a gente acompanhar a história. E aí parece que a música mudou. Parece que a cada três personagens então deve mudar a música. E menos aparentemente pode ser isso. Esse personagem lembra bastante o John Calvano. Do Black Stalker. Esse é legal. Porque dá para emendar. Vários combos. Vários... Um especial no outro. Inclusive no ar. Bem legal. Hum... não tem jeito. A máquina começou bem fácil. Mas agora já está... Começando a mostrar suas garrinhas. Vamos lá. Vamos. Achei que não! Ai! Ahn... parou! A movimentação também, como vocês estão vendo, não é uma das melhores também, né? É apenas razoável. Mas é algo já mais ou menos esperado, como o jogo de Super Nintendo. Um console bem antigo, né? É meio que um milagre que tenho feito ainda esse jogo aí. Ai! Pera! Nossa! É chato! Ah! Pegou! Finalmente! Finalmente! Matou! É uma fase mais ou menos parecida com a música igual do personagem anterior tocando no fundo. Ahn... 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 Legal que tem bastante copo, isso é bem interessante. Isso ai não tem como dizer que não é. Bem legal. Ahn... 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 Caramba... Ahn... Uma coisa que eu achei um pouco de dificuldade aqui é fazer esse Horyug, ele é meio aleatório. Talvez ele sai, talvez não. Talvez ele está fazendo errado o comando, só pode. Ahn... 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 Caçar algum fato na internet nem ensinou como é que faz o Zhukou ao PDC-Rou. Ahn... Coisa que eu não vou fazer agora. Ahn... 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 Matei não sei como, cara. Sacudindo com o PDC-Rou ele aqui. Ahn... Ahn... Agora vamos enfrentar o nosso clone, né? Ahn... Já começou a ir inventando com a gente, né? Eita! Nem eu sempre o fiz ali. Ahn... 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 Novo! Drogo! Matou! Bonito! Boa lá! Já mudou música de novo. Aha! Entendeu um... Teiongur Steam allowing her à hora e lhe nunca nos deu música, mas tipo assim? Pessoal aí que tem um cartucho em casa vão reclamar. Para tal besteira aqui ó. Ahn... Que lindo, hein... Monateira! Ah, eu defendeu, cara. Nem fiz nada, eu tô tendo um soco no alto. Ah, que isso, cara. Mentira. Quando a máquina rola também, né? Também roubadinha, maneiro. Caraca! Maluco! Não deixou fazer nada. Será que tem que continue? Tomara, né? Três créditos aí, hein? Vamos torcer pra conseguir virar com esses créditos aí. O jogo foi fácil até aqui, agora começou a enroçar. Vamos continuar com a técnica de desespero que tava dando mais certo. Caraca, os dois deram especial ao mesmo tempo. Ah, mas ele bate muito, cara. Não deixa ele dar espaço, não, cara. Eu tenho que pegar ele, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para mim é só um pouco de espelho para o treino. Deixa eu ajudar aqui... Nossa gente tem um olho pra ele! Isso! Ah não, roubou, maluco! Roubou, cara! Vamos lá! Foi o melhor diminuído não, roubo! Ele continua batendo freneticamente! Como se não houvesse amanhã! Meu Deus, tem que pegar até uma softzinha também! Eu matei na softzinha! Você está perdendo o botão ali! Está saindo e andando tudo! Caraca, não acho fácil não! Pegou, maluco! Na softzinha, pegou! Pô, deu mole, cara! Que isso, cara! Ah, que isso, cara! Deu mole, cara! Ficou as três barras, cara! Só larga a especial dessa, né! Você vai aceitar também, né? Que isso, cara! Que isso, cara! Que isso, cara! Que isso, cara! Que isso! Que isso, cara! Pegou! Ah, passou um por dentro do outro, cara! Ah, por que, cara? Caraca, passou um por dentro do outro, cara Pô, passei na cagada Pô, achei um chato, mano Cromos Será ele o chefão? Nossa, a máquina só do fundo Ah, tinha que ser, tinha que ser Tinha que ser Ah, não, esse mundo Ah, não Meu, já, cara Ah, que o mato é o roubo, cara Sabe por que, em vez de fazer no chão, ele faz no alto isso aí Não vai aceitar nada Ah, não vai aceitar nada Ah, não vai aceitar nada Ah, não vai aceitar nada Matei, cara, que sorte Ah, 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 ah Se bem que não desespero nenhum aqui Não tem muita técnica o negócio Ah, não vai aceitar nada Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eita! Catatônia! O que que é isso? Deve ser o chefão, né? Nossa! A gente vai apanhar aqui. Deve ver que eu vou apanhar com um cachorro sem nome aqui. Um dodói, Catatônia! Pegou, cara! Sorte! Não está fazendo o que está dando certo, né? Fica dando um soquinho embaixo. Um poderoso soquinho abaixado. O que é isso? Pergamos 500 lits agora, nossa! Meu Deus! Meu Deus! Pegou! Nossa! Ele não aceita nada, né? Ah! Nossa! 13, 14, 14 hits! Estou com a barra cheia! Duvido que eu vou conseguir matar ele! Eita! Eu acho que eu saio de nação! Meu Deus! Ô, cara! Sorte! Matei, cara! Que sorte, hein! Tchau, tchau! 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 E acabou! Achei que você tem mais alguma coisa, mas viramos! Até que deu para virar! Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, deixa o seu like Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo Se inscreva no canal, tá bom? Diga aí nos comentários também se você conhecia esse jogo Se você sabia que existia esse jogo pro Super Nintendo Se você já jogou ele, tá bom? E também diga aí nos comentários Que jogos vocês gostariam de ver o Tio Tio jogando nessa série, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau